Olá gente, mais um dia aqui no canal Senha, Plantas e Flores e hoje eu vou mostrar como está o meu jardim, meu paraíso aqui para vocês, como está lindo, nós temos vários tipos de plantas, muito bonito mesmo, uma mais linda essas flores que abriram agora e estão muito lindas, tenho vários tipos de plantas pendentes, muito bonita mesmo, meus crotos como estão, esse pé de coroa de Cristo, muitas plantas lindas. Aqui no meu jardim, meu pequeno paraíso. Todas lindas. Minha cebolinha lá em cima, para quem não conhece cebolinha, temos uma... Olha aí, muitas plantinhas lindas. Meus cactos. Aquela é uma suculenta, eu estava tentando lembrar o nome, ela coloca uma flor linda, ela. E é isso, gente. Se vocês tiverem gostado, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. E aí